O trabalhador espera o ano todo pela chegada do 13º salário. O dinheiro a mais na conta parece que já faz parte do orçamento anual. É essa movimentação financeira que anima os comerciantes e que garante os planos das festas de Natal e Ano Novo. Cada trabalhador faz logo seu planejamento. Alguns conseguem aproveitar a folguinha que o dinheiro a mais proporciona. É pensar em umas férias, né? Todos nós merecemos. Eu vou deixar na conta, porque graças a Deus estão sob controle minhas contas. Mas guardar no banco não está muito fácil, não. Então é melhor investir em residência, investir realmente alguma coisa que me dê um retorno a um longo prazo, como é que seja, mas que já foi o direcionamento dele. É, mas nessa época de crise, muitos trabalhadores até já gastaram o valor recebido. Pagar a dívida. Pagar. É, pagar. Chegando na conta e saindo. Pagando. É crise. Tentar amenizar aí algumas dívidas e ver o que sobra para ver aí a ceia do Natal. Independente do que será feito do dinheiro, todos têm que receber. O prazo para as empresas pagarem pelo menos a primeira parcela do 13º termina hoje. As que não cumprirem com essa obrigação serão punidas com multas. Cada empregado que não tivesse sido pago o 13º vai ter uma multa de R$ 170,25. Se a empresa foi reincidente e o ano passado incorreu na mesma infração, esse ano essa multa já é dobrada. No ano passado, a Superintendência Regional do Trabalho recebeu 924 denúncias contra 412 empresas. Os setores onde houve mais atrasos nos pagamentos foram comércio, alimentação, no caso de bares e restaurantes, e terceirização de serviços. É importante lembrar que mesmo o trabalhador que tenha começado a trabalhar depois do início do ano, também tem direito ao valor proporcional do décimo pelos meses trabalhados. Quem não receber, deve denunciar. Todo empregado pode denunciar e pode vir aqui ao Ministério, pode fazer a denúncia pelo telefone, pelo e-mail e o procedimento é esse. Vem um empregado ou denuncia um empregado por empresa e a gente vai fazer essa fiscalização a partir do dia 1º. Que informações esse empregado precisa trazer? O CNPJ, o endereço da empresa para que a gente possa lançar no cadastro e fazer a fiscalização.